Levantando pra cima aí, ó Quero ver todo mundo com a mão pra cima assim, ó Faz justiça, João Faz justiça Vambora, gente! É isso aí! Alô, mocidade! Acure com a gente! Vamo que vamo, 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 que vamo! Ô, panixê, ô, panixê, jantô Ô, João, vai calor Meu cabelo veio ser raiz Sou a loucidade, alegre e leveira, orgulho da raça brasileira Vou dar em seu xangu, hoje eu apagou, meu pavilhão Ei, você é alegre e feliz, não é? Sou a loucidade, alegre e leveira, orgulho da raça brasileira Vou dar em seu xangu, hoje eu apagou, meu pavilhão, ei, você é alegre e feliz, não é? Vou dar em seu xangu, hoje eu apagou, meu pavilhão Humilhado pela escravidão, apontou em novo chão Pai chegou, fez valer sua vontade E nessa terra de cantos, o seu povo é vingador e libertador Vem, 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 Uma aventura genial, bem-vai, 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 o milagre da justiça sozinha. Bahia, Bahia, da cor do Brasil, misteriosa, este simpaceira, na cultura de suas habilidades. Arrugé, tronco e capoeira, devoção, respeito à crença do irmão, é o sagrado prozão. Enquanto hoje, hoje, a morada do samba, a causa é grata a imperatura. Jorge Amado, o homem, é verdadeiramente em você. Hoje o homem acabou, meu papilão, ele não se é rir. A mocidade, olha aí, que deseja, o futuro da nossa brasileira. Hoje o homem acabou, meu papilão, ele não se é raiz. Sou a mocidade, olha aí, que deseja, o futuro da nossa brasileira. A mocidade, olha aí, que eu não lembro o chão. Hoje o homem acabou, meu papilão, ele não se é rir. A mocidade, olha aí, que deseja, a mocidade, o futuro da nossa brasileira. Hoje o homem acabou, meu papilão, ele não se é rir. E nessa terra de reclamo, hoje, a morada do samba, ele não se é rir. E a gente, né, que deseja, a gente, né, que deseja, a gente, né. Fazendo um abrigo, né, que deseja, a gente, né. E a gente, né, que deseja, o milagre da justiça social. E o chão, e o chão, e a gente, né, que deseja, a gente, né. E o chão, 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 e o chão. Hoje é Maria, Maria, a cor do Brasil, misteriosa Existe uma cena, da cor do Brasil, as famílias A cor do Brasil, a mulher, a emoção Respeita a cruz, a cruz, a cruz, a sacral e a mulher Hoje, a cor do Brasil, a cruz, a cruz, a cruz Hoje, a cor do Brasil, a cruz, 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 Valeu, gente! Valeu, gente!